DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade. E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão, os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night. E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão, os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night. Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco. Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco. Cestou, cestou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor. Cestou, vou cair no piseiro pra rir, a fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro. Cestou, cestou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor. Cestou, cestou, cair no piseiro pra rir, a fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro. DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade. E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão, os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night. E é fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolé, ligar meu paredão, os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night. Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco. Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco. Cestou, cestou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor. Cestou, vou cair no piseiro pra rir, a fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro. Cestou, cestou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor. Cestou, vou cair no piseiro pra rir, a fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro. DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, divulgando com qualidade. Cestou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor. Cestou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor.